Uma boa noite pra você que a partir de agora acompanha as principais notícias do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba aqui no Cidade Alerta Minas. A gente já começa o programa dessa quinta-feira com detalhes da prisão do terceiro homem suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio registrada em Ituiutaba. A vítima, uma mulher de 44 anos, foi baleada na porta de casa no bairro 9 Ituiutaba 2. Rafael Ribeiro ao vivo com a gente. Ontem mesmo a polícia já havia conseguido prender parte dos envolvidos e o trabalho teve continuidade então nesta quinta-feira com mais um resultado positivo. Rafa, boa noite.